Olá, pessoal do Brasil! Hoje eu estou aqui com o Tino e nós vamos demonstrar como é que nós abrimos uma guarda fechada com eficiência. Primeiro, temos alapelas, as golas, seguramos as golas, tapolhos errados e vou colocar os meus dedos embaixo da axila do Tino. Vou fazer a alavanca, como eu estou fazendo agora. Quando eu digo alavanca, meus braços estão esticados. Uma vez que eu estiquei meus braços, o que eu vou fazer agora? Por que eu estou esticando meus braços? Para que o Tino não quebre a minha postura. Eu quero a minha postura, Tino, ele não consegue. Só que agora, se você prestar atenção no meu quadril aqui, eu vou andar para trás um pouquinho. Eu ando para trás. Quando eu ando para trás, o que vai acontecer? O Tino vai tentar fazer o marmilóquio, ele vai escalar. Quando ele escala, eu tiro meus joelhos do chão. O Tino não consegue escalar. Só que agora, se você prestar atenção, quando o Tino tentou escalar, criou um espaço entre as pernas do Tino. Quando eu criei esse espaço, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu joelho, vou escolher um lado e vou colocar o meu joelho entre as pernas do Tino. Olha só. Coloquei. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou abaixando o Tino devagar. Abaixei um pouquinho, perfeito. Só que aqui eu não tenho mais a alavanca para estourar o cadeado do Tino. O que eu vou fazer? As minhas mãos eu solto as golas e venho aqui na faixa do Tino, se o Tino tem a faixa. Se o Tino não tem a faixa, eu seguro na calça do Tino. Mas é importante os meus cotovelos estarem bloqueando a perna do Tino. Porque se eu venho aqui, o Tino não consegue me escalar. Se eu seguro na calça do Tino, perto do quadril dele, como eu estou fazendo agora, e isolo as pernas do Tino, eu consigo empurrar o quadril dele. Uma vez que eu cheguei aqui nessa posição, se eu conseguir estourar o cadeado do Tino atrás, eu vou andar para trás. Essa é a primeira. Se por um acaso eu não conseguir estourar o cadeado do Tino, se eu ficar aqui, o Tino vai me raspar para o lado. Então, o que eu tenho que fazer? A minha mão direita sai e eu abro o meu joelho. Abri o meu joelho, o Tino não vai conseguir me raspar para o lado. Uma vez que eu fiz isso, agora se eu estou perto do pescoço dele, eu vou fazer o agarro aqui, do crossface. Depois, uma vez que eu fiz aqui o crossface, eu posso mais uma vez aqui a minha mão direita, desculpa, a minha mão esquerda vai segurar embaixo da perna do Tino também. Vou fazer aqui o backstep, o que eu estou fazendo aqui. E paro um pouquinho. Uma vez que eu parei agora, a minha mão esquerda vai no quadril do Tino, antes de tirar o meu pé, antes de soltar a perna do Tino. Por quê? Às vezes eu faço isso. Vou virar para cá um pouquinho. Por quê? Às vezes eu faço isso, eu posso até passar, mas a perna do Tino está livre. Olha lá, isso, a canela do Tino entra. Canela, Tino, canela, canela. Canela aqui, Tino. Aqui, ó. E aí vai me incomodar, tá? Então é por isso que eu fico aqui, tá? Paro. Minha mão esquerda vem no quadril do Tino. E agora o Tino tenta repor e dar repor o Tino. Não consegue. E agora eu venho de frente. Tino.